Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus. Que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade, prepare para a gente aqui também, que Deus me dê e dê saúde para todos vocês aí que nos acompanham, para que a gente consiga trabalhar e alcançar aí os nossos objetivos. Todo mundo voando na varanda, tem o céu aberto e eles voam dentro da varanda, né? Deixa eu mostrar para vocês, nós não limpamos ainda o jardim, talvez hoje vai chegar a mesa, né, que eu emprestei, então vão trazer a mesa, vão trazer as toalhas das mesinhas, que é a decoração, eu vou ver se eu consigo lavar as toalhas das mesinhas, eu acho que são 17 toalhinhas de cetim e vou lavar o voal, que é aquela cortina que fica em pé, sabe? Pendurada assim, atrás do... junto com o LED, né? Vou ver se eu consigo lavar ela também para deixar limpinha aí, né? E é isso, então a gente vai gravando aí ao longo do dia, hoje eu tenho live do grupo 2.0, 10 horas da manhã, agora são 7 e meia, a Amanda tomou café, foi trabalhar, o Kaique já foi para o curso também, tomou café, foi para o curso, ele falou que hoje ele não tem aula, né, então só segunda-feira, e 10 horas eu vou fazer a live encerrando o grupo 2.0, que é o grupo extra, né? E aí, a partir daí eu vou começar a abrir o novo grupo para quem se interessar, tem bastante gente que veio conversar comigo, eu falei, ah, o grupo já fechou, porque não dá para ficar entrando, sabe, gente? Tem que ter um dia... ah, mas como assim, tem que ter o dia certo, por exemplo, se todo mundo entrar no dia 23, no dia 23 a gente iniciar, vai acabar no dia 23 do outro mês. Aí, por exemplo, eu entro dia 23, você entra dia 5, o outro entra dia 4, como que vai fechar o mês, 30 dias? Aí eu vou ter que tirar um por um, ah, o seu já venceu, o seu já venceu, né? Então não dá certo, então a gente faz todo mundo no mesmo dia, então por isso que tem dia para entrar, tem a semana que as pessoas fazem a inscrição, entra e fica durante os 30 dias, tá bom? Então eu já vou começar a abrir a nova turma aí, porque tem bastante gente interessada. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, que ontem foi live das meninas, do grupo 1 e do grupo 3. Gente, teve uma menina lá que ela começou com 137, aí foi para 131 e agora ela está com 118. Eu estou muito feliz, muito feliz, é muito gratificante, sabe? Você conseguir motivar, incentivar uma pessoa a melhorar a sua vida, né? Adquirir uma qualidade de vida melhor, uma saúde, né? Então é muito, muito gratificante. Então, eu tenho live daqui a pouco, então eu nem vou mexer com nada. Eu vou marcar pesagem, vou cuidar dos grupos, aí eu tenho que fazer almoço também, já coloquei feijão de molho e eu vou cuidando das coisinhas da casa lá, nos intervalos da live e tal, porque aqui fora, se eu for mexer, eu acabo me sujando bastante, né? Então eu não vou fazer a live com a mão suja de terra. Mas é isso, deixa eu mostrar um pouquinho aqui do nosso dia para vocês. Olha só a altura que está a piscina, gente. Olha isso, ela está no limite, ó, o Xande falou que vai aspirar. Olha lá, ela está já... Essa pontinha branca aqui, ó, é o dreno, para ela não transbordar, entendeu? Às vezes a gente precisa ligar ele, porque... Às vezes a gente precisa... Ele não precisa ligar, ele é automático, né? Só que aí a gente precisa depois ligar o outro, porque é muita água entrando e pouca água saindo, né? Ó, mas hoje ele falou que vai fazer aspiração para... Drenando, né? Porque assim já vai esvaziando um pouco ela. Mas está bem, ó, bem cheia mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, o skimmer puxa tudo para cá. Acredita que eu vi a tampinha dele na internet no Mercado Livre? Esse modelo aqui, porque tem o tamanho certo, né? Para encaixar. Aí eu fui comprar, não tinha mais. E ele é antigo, então... Eu tenho que ver se eu consigo de novo... Achar a tampa dele. Mas, ó, está assim. E olha o nosso céu de chuva de novo, gente. De novo. Entrou tanta água na minha cozinha ontem. Ai, gente. O Xande falou assim, ai, Pri, está desanimando, viu? E desanima mesmo, gente. Nossa, Deus do céu. Depois eu mostro para vocês. Mas, ó, as meninas. Ué? Olha o que a abelha trabalhando aqui, Melissa. Olha isso. Cheio de abelha trabalhando, gente. Vocês estão ouvindo os barulhinhos? Todo mundo trabalhando. Aqui, ó. Olha só como que está. Olha isso, gente. O mato está cobrindo os bloquetes ali. Quando eu mudei aqui, o mato estava, assim, na altura da minha cintura. Eu dava até medo de pisar aqui dentro, sabe? Mas, assim, claro que não está nesse nível, né? Está bem menor. Mas, ó, está bem, bem grande. Aí, teve umas meninas que falaram que está poluído o meu jardim, porque tem barril azul, tem pneu. É assim, ó, gente. Eu fui montando o meu jardim com o que eu tinha. Porque aqui era tudo lixo, entendeu? E não dá para comprar tudo, né? Um vaso bonito é 50 conto. Só que eu vou colocar um vaso aqui, ele não vai fazer nem efeito. Então, eu fui fazendo com o que eu tinha, né? Com o que eu tinha, eu... Na verdade, a dipladênia estava morrendo. Aí, eu descobri que era porque o vaso estava pequeno. Aí, eu fiz o quê? Peguei aquele barril, lavei, furei e coloquei. Ela ficou linda. Aí, o Xande trouxe outro. Aí, eu fiz, ó. Já podei, ó, como ela já está crescendo de novo, né? A intenção é ela preencher ali, ó, tudinho. E aí, eu fui fazendo com o que eu tinha em casa, tá? E eu não parei especificamente. Ah, gente, agora eu vou comprar as coisas só para o jardim. Não. Eu fui cuidando, porque aqui era mato. Aqui, gente, nosso Deus do céu. Aqui, aqui, gente. Vocês não têm noção. Bom, eu, olha, eu levei um ano para tirar o lixo daqui. Tinha pedaço de madeira. Tinha pedaço de viga. Sabe aquela viga de enchelagem? Concreto com cimento? Tinha. Tinha pedaço de mourão. Tinha pedaço de eucalipto. Tinha bota jogada aqui. Coisa velha, furada. Tinha garrafa. Tinha óculos. Tinha pedaço de brinquedo. Tinha de tudo aqui, sabe? E aí, eu levei um ano para tirar tudo. Agora, não tem lixo, né? Então, agora a gente está, assim, está um pouco melhor de se cuidar, porque lixo não tem. Só que ainda também não está do meu gosto, né? Do meu gosto não está. Se eu fosse colocar umas plantas aqui caras, aí eu teria que encher essas jardineiras aqui de terra boa, né? A terra daqui estava empedrada. Eu subi, mexi, coloquei areia, coloquei adubo, né? E usei a mesma terra. Porque se eu fosse comprar um caminhão de terra, porque é enorme. Parece que é pequeno, mas não é. É enorme. Então, tem muita coisa aqui que não está ainda do meu gosto. Muita coisa que eu tenho vontade de mudar, mas é o que eu falei. A gente vai fazendo, vai cuidando, né? E vai chegando no jeito. Até porque tem coisa que a gente enjoa. E aí, a gente enjoa, acaba mudando depois de novo, né? Mas é isso. Olha só. Meu abacaxizinho está quase, ó. Quase, quase, quase. Olha só. Aqui, ó, eu preciso limpar. Essa daqui, eu vou fazer vasos com ela, porque ela é pendente. O vaso está lá, ó. A matriz está lá. Mas ela está espalhando, que essa daqui é a rosinha do sol. E aí, eu vou fazer vários pendentes com ela. Então, eu vou podar para ela não tomar posse aí. Olha como que está aqui, ó. Só dá para andar no bloquete. Mas, o meu gosto era usar aquelas pedras para fazer a calçadinha aqui. Porque aí, não precisava, toda vez que vai roçar, tem que carregar um por um desse aqui, para poder fazer a limpeza. Aquela ali também está linda, ó. Olha só. Agora, esse aqui, olha o tamanho do mato, dentro do vaso. Vou fazer replante. Eu até tirei para fazer replante, mas... É, a chuva não dá trégua, não, gente. Quando eu termino o serviço lá dentro, que eu venho aqui para fora, está chovendo. Ó, aqui eu tenho que fazer o replante, que é o meu cisne. As abelhas aqui, ó. Aqui eu enchi de roxinha. Porque isso aqui estava cheio de mato, até em cima. Aí, eu peguei e falei, ah, eu não estava vencendo. E o mato tinha que ser tirado com a mão. Eu fiz o quê? Fui colocando roxinha. Roxinha, ó. Preencheu, não nasce mato, ó. Está vendo? E eu, particularmente, eu gosto, ó. Eu acho muito bonito. De manhã, eu olho lá da cozinha, é essa visão que eu tenho, ó. Esse monte de florzinha lilás clarinha. Está vendo? Aí, essas pedras aqui, foi o que eu falei para vocês. Que são pedras que estavam lá. Aí, né? Como elas são pesadas, a gente trouxe para cá antes de fechar o muro. Aí, essas pedras aqui, que eu estava com a intenção de fazer uma calçada aqui. Para a gente poder andar, né? Mas, é que nem eu falei. A gente teve alguns problemas aqui com o pedreiro. Então, a gente vai precisar achar outro pedreiro. Mas, é isso. Por enquanto, está assim. Desse jeitinho aqui, ó. E o céu já está querendo chover de novo. E eu vou mostrar para vocês. Hoje, eu joguei o produto lá que eu fiz, sabe? Aquele produto caseiro. Sal, detergente e água nos matos. Eu joguei antes de ontem, de manhã. Então, ontem fez 24 horas. Hoje, fez 48 horas. Agora, cedo, né? Deixa eu mostrar para vocês o resultado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O resultado, gente. Aqui, ó. Estava cheio de mato, ó. Já secou. Aqui tem uma trinca. Claro que a minha vontade era colocar aqui um revestimento. Né? Mas, não muito assim, sabe? Eu queria um revestimento bruto. Que aguenta, sabe? Mas, por enquanto, não tem. Depois, eu vou falar para o Xande de colocar uma massinha aqui, ó. Ó. Secou, tá vendo? Olha aqui, os matos. Ó. Ó como eles já estão, ó. De pertinho, ó. Tá vendo? Olha lá. Onde eu joguei lá, ó. Amarelou tudo já, gente. Olha isso. Ó. Dois dias. Tá vendo? Esse aqui é o resultado. Tudo isso aqui é mato, ó. Olha só. Ó. Tá vendo? Dois dias. Isso que choveu aqui, mas já amarelou tudo, ó. Lá na beira, lá, ó. Tá vendo? Tudo amarelinho. Já tá tudo seco. Só não tá mais solto, porque não tem sol. Se tivesse o sol, já tava tudo solto, já. Isso aqui. Então, eu vou esperar mais uns dias pra depois a gente fazer a limpa aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá assim, ó. Aqui também, ó. Ó. Bom, então é isso. Mostrei um pouquinho aí pra vocês, né? O resultado do nosso produtinho. Já tem receita no canal. É só detergente, sal. Eu fiz pra 5 litros, eu coloquei 1 quilo de sal, porque o mato tava bem grande. Aí, coloquei uma garrafinha de detergente, daquele mais baratinho. Paguei 1,18 reais. Detergente, 1 quilo de sal e fiz 5 litros aí e coloquei, porque o espaço ali é bem grande. Mas, se for um espaço pequeno, assim, uma calçadinha, ixi, 2 litros dá o sossegado. Eu não sei por que ela tá correndo pra um lado e pro outro. Olha aqui, gente. O que é tapete? Sabe o que é isso aqui? Eu tive que colocar no chão da cozinha ontem, porque começou a pingar sem limites. Olha lá, ó. Quer ver? Ela vai querer derrubar pra mostrar pra vocês, ó. Ela é terrível, gente. Olha lá. Ó, esse daqui eu coloquei. Ó, tudo isso aqui é tapete limpo. Depois eu vou ter que lavar, né? Mas eu coloquei pra cair a água nele, pra gente não escorregar. E eu coloquei aqui pra secar, porque se começar a chuva eu vou voltar eles lá de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E tem que ser de uma vez, não é um em um, não. Porque é grande, sabe? Não dá pra você colocar um só. Não é só uma goteira. Olha isso aqui. Eu nem cheguei a pintar meu teto e eu paguei por esse conserto, gente. Ó, tá vendo, ó? Ó, agora a gente vai esperar, né? Virar o mês aí pra... Ó lá, ó, tá vendo? Tá até soltando ali, gente. Que judiação. Então a gente vai esperar virar o mês agora e vai chamar outro profissional, né? Infelizmente, gente. Infelizmente. Tudo que eu paguei pro pedreiro, praticamente eu tô tendo que refazer tudo de novo. E é muito triste isso, né? É triste porque o dinheiro da gente é sofrido, é suado pra ganhar. E aí você contrata um profissional. Pediu manta asfáltica pra colocar. Eu fui lá, comprei. Pediu não sei o quê. Pediu não sei o que lá, entendeu? E tá igual. E quando ele saiu daqui, eu já tinha falado pra ele, ó, tá tendo umas goteiras. Ah, tá, depois eu vejo. No fim, ele foi embora. Não arrumou. E aí a chuva que veio ontem entrou muita água. Eu tive que colocar todos esses tapetes e forrar o chão inteiro. E fica cheirando estranho, né? A casa fica cheirando úmida. Enfim, né? Mas é isso. Eu vou começar agora os meus trabalhos lá dentro. E vou deixar o celular carregando porque eu tenho que fazer a live, né? Vim olhar aqui rapidinho. E vocês comentaram, né? Sobre... Ó, eu preciso comprar capa pro tanque pra máquina. Eu gosto de pôr sempre alguma coisa em cima. Eu tava colocando uma toalha de mesa, mas tava muito feia. Sabe aquelas de plástico? Aí eu peguei e coloquei essa aqui, ó. Cortei e coloquei esse daqui. Mas eu vou ver se eu compro pela Shopee, não sei. Eu tenho que ver o tamanho certinho da máquina. Vocês falaram, Pri, na Shopee você compra os vasos, né? É... Baratinho. Eu vi lá, gente, acho que fica 40 reais. É... Acho que é 12 vasos. 12 cuia. Que é aquele modelo ali, ó. Que eu quero pendurar aqui, ó. Tudinho. Até porque eu não sei como os gatos não derrubaram esses daqui, ó. Mas tá bem bonito, tá vendo? Aí depois eu vou mostrar pra vocês tudo porque teve gente que falou Ai, Pri, eu tô sofrendo aqui com a minha flor de maio, né? Então, depois eu vou mostrar certinho pra vocês. Ó, aqui as suculentas que eu fiz. Aqui bate sol, gente, só no horário da manhã. Quando tem sol, né? Aí bate sol aqui. Mas quando é 10, 11 horas já não tem mais sol. Então, elas vão gostar bastante. Tem a claridade, mas não tem o sol, ó. Esse aqui já tá grande. Eu quero fazer um vaso com isso aqui. Que vocês me mostraram. Eu vou mostrar pra vocês onde tá. Então, aqui tá tudo improvisado. O armarinho que o Xande fez ele fez aquela prateleira, né? Que eu tinha colocado aqui. Aí a Amanda pediu. Então, pra não ter perigo de molhar, eu já levei pra lá que ela colocou os sapatos dela, né? E aí ele vai fazer uma menorzinha aqui, ó. Ele vai fazer uma rente com o tanque aqui que é o suficiente pra eu guardar meus produtos. Mas tá assim, ó. E eu vou mostrar pra vocês aqui olha só. Tá vendo? Esse aqui. Pelo que eu pesquisei, ele é o Sedum. Esse aqui. Aí, mandaram pra mim um vaso que ele é feito com galão. Aí tem olho, boca e esse aqui fica dentro como se fosse o cabelo. Assim que eu desocupar um galão de 5 litros, aí eu vou fazer. Tá? Eu vou ver se eu pego algumas mudas aqui pra ela já ir crescendo. Que aí eu não preciso desmanchar esse. Aí eu começo o outro do zero. Mas é, olha só. Tá bem cheio. Tá vendo? Agora deixa eu entrar. Já olhei minhas plantas, né? O meu jardim é assim. Todo dia de manhã eu dou uma olhadinha nele. Mesmo eu não podendo cuidar e lá tá... Nossa, você pisa na terra, você afunda de tanta água que tem, gente. Ainda bem que tem os bloquetes pra pisar. Mas eu gosto de olhar tudo de manhã e depois começar o meu dia, né? Olha lá. Olha as roxinhas, gente. Senão fica um encanto olhando daqui. Olha lá, ó. Aí, focou. Olha as roxinhas, as pontinhas dela tudo lilãzinho, ó. Tá vendo? Aí a gente tem vários planos, né? É, pra fazer aqui. Só que também além da correria do Xande aí, né? Que eu preciso que ele esteja em casa. Tem também a parte que não para a chuva. Então, a gente tem que esperar essa chuva passar pra gente poder fazer as coisas, né? Aí teve pessoas que falaram Ah, essas coisas penduradas no muro fica acentuando o muro que não é rebocado. Esse muro aqui, gente, ele é de bloco estrutural. Ele não tem necessidade de ser rebocado, tá? Pelo menos aqui onde eu moro todo mundo que faz casa com esse bloco faz muro não reboca porque ele é bloco estrutural. É diferente daquele bloco ali, ó. Aquele bloco ali, ó que foi colocado na casinha não é estrutural é bloco normal que tem que rebocar. Agora, aquele lá, não. Ele é um bloco lisinho que não tem necessidade de reboque. Ele já é o acabamento. Igual aqui, ó. Ó ele aqui. Esse aqui é o mesmo bloco. É bloco estrutural. Tá vendo, ó? Olha só. Ele já é o acabamento dele, ó. Ó. Ele é lisinho. Aí, a pessoa senta ele certinho que ele não tem necessidade de fazer acabamento. Tá? Então, esse aqui tudinho aqui tudinho até acabar a lavanderia é o bloco estrutural. Por isso que nós não se preocupamos em rebocar. Diferente do salão. O salão não é bloco estrutural. Então, o salão quando for fazer acabamento tem que rebocar, tá? Mas os muros da chácara, não. Aí, eu pendurei lá justamente pra dar uma cor porque aquele muro pra quem tá acompanhando há bastante tempo ele tava todo cheio de lodo. Eu levei três dias pra lavar esse muro. Aí, lavei deixei bem bonitinho, né? E agora eu vou ver se eu coloco as plantas de novo lá pendente, né? Eu tirei algumas pra fazer replante que eu vou atrás dos vasos. E aí, a gente vai colocar de novo. Pessoal, tá aqui, ó. Xande já chegou do serviço. Boa tarde, querido. Boa tarde. Kaique? Boa tarde, gente. Como você se sente com 17 anos? Mesma coisa. O que muda é quando faz 18. Ah, é? E o Xande tá destronchando o negócio. Ele tá quase um assassinato, né, Kaique? Nossa, tá dando certo. Olha lá. É que essa aqui é da jaca dura. Jaca dura? Uhum. Vixe. Aí tá aqui, ó, gente. Tirando. Uma dica pra não colar a mão é passar um pouquinho de óleo, tá? Na hora que vocês forem abrir a jaca não colar na faca e nem na mão. Fica a dica aí pra vocês. aqui o sol tá querendo aparecer, mas aquele sol com ar de chuva, sabe? Tá desse jeito. A previsão de chuva, né? Eita, Kaique. O Kaique é a previsão dele. Ele toda hora ele fica olhando o tempo. E a previsão do Kaique é só chuva, né, Kaique? Lógico que tem, porque é o sol que a gente não vê, né? Olha só, gente. Eu tava vendo aqui, ó, brotou aqui um pitititico, ó. Que bonitinho. E olha aqui a flor aqui, ó. Olha que linda, ó. Depois eu vou pegar um cotonetinho pra polinizar ela, ó. Nossa, esse aqui tá separado, mas tá junto só com os pelos. Olha que lindo. Aqui, acho que meus tapetes secaram, ó. Tá tudo sequinho pra colocar no chão de novo. Aqui, o Xande comprou hoje desinfetante de um irmão que vende produto de limpeza na rua. Aí, o Xande comprou dele. Aí, ele veio entregar e eu escolhi de lavanda, tá? Então, esse aqui depois eu vou guardar. Aí, gente, vocês não têm ideia da Melissa. Eu chamo ela, ela finge que nem tá me ouvindo, né? Ó, cadê a Melissa aqui? Tá vendo? Vocês não conseguem ver ela, né? Ela tá ali, olha o olho azul dela, gente. Tá bem aqui, ó. Ó, aqui, ó. Bem aqui, ó. Ô, Melissa! Eita! Ô, Melissa! Mel? Ela finge que nem escuta. Aí, às vezes, ela some, eu fico gritando que nem desesperada e ela não dá nem bola, gente. Eu fiquei um tempão procurando ela e eu achei ela ali, ó. Debaixo do chuchu, entre o chuchu e a telha ali, ó. E aí, ó.